E aí galera, bem-vindo de hoje mais um vídeo de Minecraft Mods galera E o mod de hoje é chamado Elemental Reacher Significa bruxos elementais E galera é o seguinte Esse mod que tá na 1.8 E também tá com textura, tá? Isso é a faithful Ele adiciona bruxas elementais Tem as bruxas no Minecraft Adiciona bruxas elementais, dungeons e ainda pets Pra você ter no jogo Beleza, vamos lá O mapa adiciona as estruturas Tem duas estruturas aqui Essa aqui deve ser da bruxa de... Da bruxa do vento Não mentira, é a bruxa do fogo E deve spawnar alguma bruxa por aqui Se não spawnar é porque não tá spawnando Eita! Eu tô mesmo na boca Nossa! Desculpa Desculpa em mim Meu Deus, olha aqui dentro Nossa, eu tô mesmo na fuça Será que tem alguma bruxa... Galera, vocês viram? Ela tá com bola de fogo e isso mata Se você for um humano normal, mata Mata muito Mata muito bem ainda E ela tá aqui dentro Ela tá aqui dentro Não quer sair, pelo jeito Não... Vai sair agora que eu coloquei o negócio de lava Tape a lava Ela vai aparecer É o Mr. M É o mágico É o Pyong É o Pyong, galera Caraca, a bruxa sumiu! Pra onde é que ela foi? Pera aí, ela sumiu Será que eu... Foi mágica, galera? Ou será que foi prank? É um momento, ela sumiu Eu acho que eu matei ela com três rites mesmo Não, ela tá aqui... Meu Deus, ela teleportou! O que é isso? É mito! Bom, galera Vocês estão vendo essas bruxas? Ela teleporta Eu não sei se realmente teleportou Foi... Foi magia Bom, matamos ela Ganhamos aqui o Ashman Fire Witcher Que droga também um Shard Só que eu perdi o Shard Porque caiu na lava Vocês viram o barulhinho queimando alguma coisa E temos aqui outra Witcher Essa Witcher é de quê? De água Estou usando ela de terra Vocês estão vendo ela de terra Vamos ver o golpe que ela dá na gente Deixa eu... Pera aí Dessa vez eu vou lutar com ela prevenido Vamos pegar aqui uma armadura boa Vamos colocar uma armadura Isso A armadura bem fraquinha mesmo Da Game Mode Zero Vamos ver o que ela vai fazer Nada Eita, pega! Ela deu... Ela deu um efeito em mim Deu Slowness Slowness 2 Tacamos ela na água Vamos... Eita O que é isso? Um pet? É meu? É meu? Eu tenho um pet aqui Eu acho que tava testando mod Agora cadê a bruxa? Bom galera A bruxa sumiu Eu acho que ia na água No mínimo que ia na água Aí Tá aqui Depois de matar Eita Tomei na boca de novo Nossa Ela fica atacando terra Meu Deus! O que que ela fez? Ela me spawnou eu dentro dela Socorro Game Mode Um caraca Mano Que bruxa forte Meu caramba O que ela fez? Pera aí E não era ela Era o clone dela Pera aí Iron Milk Minions Vamos entre as minions Tipo como se fossem os servos dela Meu pet tava atacando a bruxa Vou matar ela aqui Boa, matamos Ela droga também Ela droga o shard de terra E eles vão ganhando as shims Mas as shims Tem vários tipos de bruxas diferentes Eu vou expor na app pra vocês Vários tipos de bruxas diferentes Tem a... A Fire Que eu já mostrei A Light Witcher Air Witcher Water Witcher Light Witcher Dark Witcher Nesse Witcher Natural Witcher É o Witcher pra caramba Pronto Agora vamos explorar todos os Witchers Teve um evento em 2014 Que era um evento natal E tem a bruxa do natal Tem a bruxa do raio A bruxa do ar A bruxa da água A bruxa do trovão A bruxa do... Lightning e light A bruxa da luz Luz, luz Aquele trovão aqui é luz Deve ser Bruxa das trevas Eita, pega Bruxa do gelo Eita Tá, né É... Bruxa da natureza E bruxa do Halloween 2000 2000 Alguma coisa Meu Deus Elas começaram a brincar de si O que é isso? Elas tão invocando o bicho Caraca Mano, a gente tá Um sugando dentro da outra Algum portal que se criou Quando falam todas as buchas O que tá acontecendo? Que caraca O que tá acontecendo aqui nesse jogo? O que é isso? É flecha? Meu Deus! Mano, o que é isso? É toda... Eita Pega Caiu um meteoro em cima de todo mundo Que jogo violento Aí, vocês falando aí que... Eita Vocês falando aí, galera Que existe muito jogo violento Mas... Eita Eu tô com... Noi Noi Esqueci o nome disso aqui Noia Eu tô com... Enjoo Esqueci o nome disso aqui É... Enjoo 4 Enjoo não Enjoo 2 Deve ser 2 O que os caras tão criando? O que é isso? Isso não é no Minecraft não Isso não é Deus não Meu Deus! Tem um boss gigante ali em cima Caveira do mal Ou das trevas Eu vou peitar todo mundo Pega a armadura Pega a espada diamante Pega a maçã Que eu não vou lutar sem a maçã Pega a maçã Pega um 64 né Porque eu acho que eu vou precisar de mais Até Bota a armadura e diamante Pega a espada na mão Pega a maçã E vamos lá Game Moods Se eu sobreviver até o Game Moods acabar Até eu comer a maçã Ai, sobrevivi Então não dá pra brigar Vamos lá brigar agora com os caras Aqui são os minas do... Eita Pega É muito cara aqui dentro Eu tô levando dano É com os meus flechas Eu ficava tomando flechas Fleschas, flechas, flechas Ó, matei Não, matei ninguém Eu peguei madeira Caraca, eu tô tomando muita flecha Ela não morre Toma poção novo Deve ter tanta coisa em cima de mim Que não dá pra assimilar Eu tô tomando poção de veneno Eu tomei já né Eu tô tentando matar alguma bruxa Se possível jogo Tem alguma coisa gigante Tem muito gigante Em cima de mim Não, ela tem 30 cois Em cima de mim Mas vamos lá Caraca, tem um meio Com fumaça das trevas Em cima de mim Se não fosse Né Eita, matei meu pet Caraca, tem muita bruxa aqui Pera, pera Vamos acabar com isso aqui Pronto Eita, todas as monstrelas mortas Enquanto eu tô com essa négoa em cima de mim Ah, isso é meio que um efeito Que faz cair flecha na minha cabeça Se eu não ficar parado É isso? Não sei Sei que eu tô com um cheio de efeito Nossa, chuva Olha lá Todos morreram Togli downfall Que é pra parar de chover Time set zero Beleza Vamos pegar aqui um leite Né Porque Pra quem não sabe Leite no Minecraft Entre todos os efeitos Negativos ou positivos Que você tiver Eu tô com muito negativo aqui Acabou Foram Uma batalha longa Foram uma batalha longa Só que eu Tem alguém pra cá ainda Vamos afastar Beleza Vou dar aqui O modo easy de novo Aqui É Ele atingiu também Os pets Os pets são bem legais Porque você pode andar com eles Seguindo Como tem um anime seguindo Que eu matei ele sem querer Agora vamos falar aqui Os pets Bom galera Os pets são o seguinte Tem um ovo normal Que isso é um ovo Que não tá saindo ovo Então não tem mais o ovo Tem um ovo do ar Aqui o ovo do ar O ovo trovão Aqui está o ovo trovão O ovo do fogo O ovo da terra O ovo da água O ovo das trevas O ovo do trovão O ovo do gelo Beleza Aqui são todos os tipos de ovos E pra gente spawnar eles Tem que precisar os shards Vamos lá O shard do fogo Opa Opa Foi igual Beleza Vamos spawnar aqui Agora tem que achar Ai Fire do fogo E spawnar O ovo meu Que fica maior Ó Ó Vocês viram aqui Ele nasceu um É um que isso aqui Deixa eu tentar definir o que é isso aqui Isso é um dragãozinho pequenininho Vamos aumentar ele É só dar mais fire shards pra ele 5 E agora vira um dragão maior E agora vamos ampliar ele Um dragão nível 4 Olha o tamanho disso Ele é muito forte Olha como ele é lindo galera Parece comigo Bom Esse é o dragão nível máximo Agora vamos pra outro pet Temos o lightning shard Agora tem que achar o cara do lightning shard É isso aqui Opa é esse Não é que meu pet Tá entrando no meio Ah não é assim Nasceu aqui ó galera É meio que um dragãozinho de Trovão Vamos aqui upar ele mais Ó Deixa eu ver se dá pra ele Upar ele mais ainda Opo Boa galera Agora tem um pet do trovão Como a gente também Ele é bem grande Bem bonito também Oi pet bonito Ótimo Eita caraca Tem dois pet me seguindo Bom Agora vamos lá pro Harsh Esse aqui deve ser do A Eita caraca Esse do A Espera não Não quero ficar me seguindo não Cara isso é do A É do A Nasceu galera Viu com um do do Chupar ele mais um pouquinho O que é que eu fiz Eu invoquei a chu A bruxa Meu pet tá morrendo Não morra Não morra amigo Aí não morra Não morra Não morra Não ele tá morrendo Ele tá morrendo Volta pro coelho Ele morreu Não Não filho Não filho Não morra Não morra Não morra Boa não morreu Agora cadê os nossos pets Que tava Eita Principalmente aquele doutor Era tão bonitinho Do terra Quero do terra Você quer do terra Ai caraca Ele fica vindo na minha cabeça Do terra Do terra O Pei O Pei Ele não tá vindo pra minha cabeça Vem cá Aqui Aqui Isso Isso Olha aí Nasceu O que que é isso É meio que um Jedi Tô zoando Olha só Bom acho que Eita É um samurai Parece um samurai Que ele tem uma pedra na mão Beleza Dark Shard Vamos pra isso aqui Ai Galera Eu acho que eu descobri um erro Não Na verdade Tem um curiosidade aqui No negócio Se você clica errado É Não dá pra mostrar direito Por que galera Eu vou explicar pra vocês O que aconteceu Se eu pegar essa Shard E clicar no botão direito No chão Vai spawnar O O mob Do Shard Por isso que tá Geral morrendo aqui Deixa eu tá Em local de gelo Esse não é de gelo É só de água Aqui Meu Deus Entrou um peta em cima No meio Ok Vou cair de água É meio que um peixinho Que fofinho Ah é uma menina Não evolui mais Ele evolui mais Não sei se evolui mais Não evolui mais não Beleza Agora temos aqui o Shard Esse aqui deve ser de gelo Gelo Opa Gelo Opa Ah ele nasceu Olha aqui galera É meio que um lobo Vamos upar mais ele Nossa morreu um bichinho meu Se focado na parede Que triste A Shard Vamos lá amigão Evolui aí É galera Parece que ele não evolui não Tem uns que não evolui No nível máximo E esse Light Shard Eu não sei Tem um que Não sei Espera aí Sand Shard Tem um Sand Shard Deve ser esse Eita nasceu aqui É Light Shard mesmo Olha só Bom galera Ainda também tem outros Pets Tem outros Pets ainda Que tem muitos Pets aqui Agora vamos ver como a galerinha Se dá contra Uma bruxa Pegar aqui uma bruxa Deixa eu pegar aqui Uma Fire Witch Não Lighting Witch Aqui Vou pegar duas Aqui Vamos ler Vamos brigar aí Pessoal Não briga comigo Briga com as bruxas Tá Aqui Bora pessoal Pode bater Eita Pega Dá um Ok Eu acho que fala Buxa o trovão Coloco pra chover Game Mode 1 Vamos ver como os meus pets Se lidam contra Já mataram Pelo jeito a galera é boa Eita Vai todo mundo em cima Com os vídeos galera Esses pets são bastante fortes Tá todo mundo Nossa senhora Opa Temos problemas aqui Mataram Simples assim Mas galera Se você gostar Desculpe o seu like Embaixo Que é mais para o canal Não bora minha tradição Não se inscreva e baixar E uma dica pra vocês galera Eu vou criar uma série de modpack Uma alívia Se você quiser Então comente aí Se você gostar Acha a ideia boa Não tem modpack bem legais Aventuras E essas coisas Então é isso galera Valeu Beijos E até Mais Tchau Tchau